Bom dia, e cada dia que eu chego aqui nesse lugar aqui, nesse hospital, nessa sala cirúrgica, eu fico pensando que se todo ser humano tivesse a oportunidade de passar dentro de um lugar desse, daria mais valor à vida, valorizava mais as pessoas e não as coisas. Sabe por quê? Porque aqui é o seguinte, a pessoa chega no centro cirúrgico quando ela não tem mais nenhuma outra opção, não tem mais tratamento conservador que vai livrar ela da dor que ela está sentindo. Então quando ela chega aqui, especialmente aqui, nessa maca e nesse aparelho aqui, é feito em sua veia uma medicação, uma anestesia ao qual retira essa pessoa deste plano, porque é feita essa anestesia para que ela não sinta dor. Então através de uma simples medicação, essa pessoa apaga. E a partir desse momento serão amputados pernas, braços, serão operados tumores no cérebro. Então assim, você fica à mercê, você fica nas mãos de homens, nas mãos de médicos. Então assim, você pode muitas vezes nem voltar, nem acordar dessa anestesia, dependendo do seu caso, se for muito grave. Então não fique se achando o tal, o melhorzão, o bonzão. Não seja arrogante. Não, 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 não. Nós não somos nada. E você que se acha superior a alguém, fica três diazinhos sem tomar banho, para você ver como é que você vai começar a ter mau cheiro, o odor que vai sair do seu corpo. Então, seja simples, seja humilde, ame ao próximo, porque é isso que Deus quer de você. Faça a diferença nessa terra. Ame, ame a todos sem distinção. Um beijo, Deus te abençoe.